A semana será cheia de emoções em Malhação, Vidas Brasileiras, Imagem, Divulgação, Globo, Segunda-feira, 18 de março Rafael e Gabriela comemoram o sucesso das aulas na ONG. Virgílio pressiona Solange sobre as aulas de reforço dadas por Marcelo e Gabriela. Jade e Pérola questionam Michael sobre seus sentimentos por Santiago. Amanda mostra aos amigos a dura realidade dos cadeirantes na cidade. Vinícius desabafa com Rafael sobre a oportunidade que Thalícia está recusando e confessa que pensa em deixar o país com a amada. Rafael incentiva Vinícius a ir para a Europa com Thalícia. Virgílio informa a Solange que os responsáveis recusaram suas sugestões para o colégio. Alu aceita adaptar o espaço do Lequebec para os cadeirantes, incentivando outros lugares da cidade a fazer o mesmo. Solange pede ajuda a Rafael Terça-feira, 19 de março Rafael situa Solange e todos aprovam. Lia chega durante a aula de Rafael e Garoto vibra. Cavaco pede ajuda a Maria Alice para descobrir o décimo desejo de Amanda. Solange cobra parceria de Rafael, que afirma à supervisora do Sapiência que está difícil manter a amizade dos dois. Solange tem um acesso de raiva. Alex anuncia a Gabriela, Flora e Mel seu desejo de ingressar na política. Fabiana provoca Solange por conta de Rafael. Jade, Perla e Maria Alice conseguem fazer Solange autorizar a exposição de quadros de Amanda na escola. Vinícius organiza a mudança de Thalícia para a Europa, e Gabriela se oferece para ajudar. Lia e Garoto retoma o namoro, Rafael beija Gabriela. Veja também, Henrique Castelli vibra com volta à malhação. Após 18 anos, quarta-feira, 20 de março, Gabriela e Rafael ficam desconcertados com o beijo. Dandara incentiva Pérola a se lembrar dos momentos que antecederam a explosão da bomba no Sapiência. Virgílio se revolta contra a exposição de Amanda no colégio e reclama com Solange. O Hugo pensa no que deseja fazer para o futuro. Santiago fecha contrato com o Time de Futebol. Gabriela e Rafael pensam um no outro. Com a ajuda de Paulo, Márcio e Rosália, Cavaco prepara o banquete nordestino desejado por Amanda. Virgílio ameaça pedir a demissão de Solange. Rosália sente dor, Ivan de Leia alerta Maria Alice e Pérola. Vinícius diz a Marcelo que Talícia não sabe sobre a preparação para ir para a Europa. Osvaldo oferece assessoria jurídica para Solange, Rafael propõe reatar com Gabriela. Veja também, Mariana Santos volta à TV em, Malhação, Toda Forma de Amar, quinta-feira, 21 de março, Rafael e Gabriela conversam sobre seus erros. Hugo apresenta Dandara a Osvaldo como sua namorada, e a menina não gosta. Álvaro afirma que ajudará Cavaco a realizar o sonho de Amanda de surfar. Osvaldo anuncia a Solange que conseguiu sua permanência no Sapiência. Gabriela e Rafael pensam nas consequências de seu relacionamento na vida dos filhos. Pérola lembra do dia do atentado e acusa Fabiana de ter explodido uma bomba no colégio. Leonor e Brigitte exigem que Solange inicie uma investigação sobre a bomba. Alex, Márcio e Flora desconfiam do comportamento de Rafael e Gabriela. Cavaco pede Amanda em casamento, Rafael e Gabriela decidem namorar às escondidas. Veja também, de volta à Malhação, Roger Goubert lembra sucesso de touro. Sexta-feira, 22 de março, Rafael e Gabriela namoram felizes. Hugo pede Dandara em namoro, Amanda aceita-se casar com Cavaco. Leonor e Brigitte contam a Marcelo sobre a situação de Solange no Sapiência. Rosália se emociona com o crescimento de Pérola e Maria Alice, e disfarça a dor que sente. Osvaldo se insinua para Solange. Osvaldo afirma que ajudará Fabiana a se livrar da ação criminosa que fez no Sapiência. Dandara confirma a todos que está namorando Hugo. Leandro e Maria Alice conversam sobre suas apresentações de dança. Solange comunica a Fabiana que a menina será expulsa da escola. Talícia incentiva Santiago a conversar com Michael. Todos se preparam para o casamento de Cavaco e Amanda. Rafael pede Gabriela em casamento. Comentários, interaja você também, seta para baixo. Os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.